Final do Mundial de Atletismo aqui em Eugene, nos Estados Unidos E o último dia de competição nos reservou uma das maiores surpresas da história do atletismo brasileiro Letícia Ouro Melo, 24 anos, natural de Joinville, Santa Catarina Conquistou a medalha de bronze no salto em distância Ela que já tinha feito a sua melhor marca pessoal na semifinal 6 metros e 64 centímetros Marca essa que lhe deu a última vaga da final Ela conseguiu passar na 12ª colocação E logo na abertura da final, seu primeiro salto, na sua primeira final em mundiais Ela consegue melhorar essa marca 6 metros e 89 centímetros Marca essa que lhe deu não só um lugar no pódio Como na história do atletismo brasileiro E parece que depois da prova, pelo menos pareceu, que a ficha dela ainda não tinha caído Nem sei o que eu estou sentindo Estou em choque, mas estou muito feliz Tive paciência porque eu vim de uma cirurgia Em dezembro, vi uma cirurgia no joelho De ligamento e menisco E o mundial é a minha segunda competição do ano E ainda estou raciocinando o que aconteceu Estou muito, muito feliz mesmo Fiz a minha melhor marca da vida Terceiro lugar no mundial Meu Deus do céu, é Brasil! E além da Letícia, quem também competiu nesse último dia foi Thiago Brás Campeão Olímpico no Rio em 2016 Medalha de bronze em Tóquio em 2020 Ele conseguiu a quarta colocação na final do mundial no salto com vara Prova em que o sueco Mondo Duplantis bateu o recorde mundial e saltou para 6 metros e 21 centímetros Bom, tecnicamente estou me sentindo bem estável Estou numa crescente boa Estou bem esperançoso ainda para esse ano Não acabou as competições, tem as próximas ainda A Diamond League ainda que vai acontecer O salto com vara evoluiu muito Então, tipo, meu É uma final olímpica Todo campeonato Eu esperava hoje ter ganhado mais uma medalha para o Brasil Estava bem confiante para isso Mas acontece Tentei arriscar os 6 metros Tentei levar a barra ali mais uma vez Mas acabou que não dando certo Mas vai dar ainda Para fechar, a seleção brasileira de atletismo encerra sua participação no mundial de Udine nos Estados Unidos Com o melhor resultado da história Foram 10 modalidades no top 8 Sendo duas medalhas O ouro do Alisson dos Santos O Pio nos 400 metros com barreiras E o bronze de Letícia Ouro Melo no salto em distância